Estes capaz de te levantar quando cais Mas tens um desequilíbrio que nem sabes Para onde vais agora? Imagina ter partido nos teus pais Que devido à situação do país Seu e não voltou mais Só para melhorar a tua vida E não coito mais a sofrer mais E eu estou revoltado Por ver líderes sociais Mídas excepcionais Mentiras e injustiça nas manchetes Teus jornais neoliberais Corruptos demais Mas estou errado Mete em saldo a cabeça demais Um pobre coitado Aqui ninguém vive descansado Vira sem versários Sem dona em piedade Roubo os vários à humana dignidade Sou só de senuidade Que se chama sociedade Quem me dera que fosse a geneira Mas é a realidade Engolto a verdade Não há igualdade Mas há quem quer e mentaliza Por onde anda a justiça neste mundo? Essa não se conquista A estrada é longa A vida é dura É difícil manter o equilíbrio Querem levar-me à loucura Mas esta é a minha maneira de ser A minha forma de estar Sou fiel a mim próprio E é assim que eu vou continuar A estrada é longa A vida é dura É difícil manter o equilíbrio Querem levar-me à loucura Mas esta é a minha maneira de ser A minha forma de estar Sou fiel a mim próprio E é assim que eu vou continuar Entre o negativo e o positivo Eu tento achar um equilíbrio É difícil Mas eu faço Por fazer valer o sacrifício Eu faço Por fazer valer o sacrifício A vida é um bom relógio Morrer é ficar parado Eu tento não entrar em desespero Mas tratam-se duas Como um gato do Estado Não é o ódio Que eu te quero mostrar É o amor pelo que eu faço Eu não preciso Escrever as suas Só preciso falar Na verdade É nítido Que o nosso sistema político Não está unido Famílias desesperadas Sem apoios de quem nos governa Querem despovoar o país Está a dar resultado A escandula da vida eterna Dou-me para o avanço Esta cultura de rua E sinceramente Não me preocupe Se vou ser alvo de censura Não me preocupe Se vou ser alvo de censura A estrada é longa A vida é dura É difícil manter o equilíbrio Querem levar-me à loucura Mas esta é a minha maneira De ser A minha forma de estar Sou fiel a mim próprio E é assim que eu vou continuar A estrada é longa A vida é dura É difícil manter o equilíbrio Querem levar-me à loucura Mas esta é a minha maneira De ser A minha forma de estar Sou fiel a mim próprio E é assim que eu vou continuar A estrada é longa Entendes? Mas tu não podes ir abaixo Tens procurar tua força interior E ficar perto das pessoas Que gostam de ti Amigos Família A vida é feita de altos e baixos Por mais dificuldades Que estejas a passar Mantei-te firme Quem não desiste Nunca será desbotado All around the brain A União Europeia Em estado Decadente Numa igualdade Doente Sem crente Só Deus te salva Do degredo Não é segredo O futuro é apotecado Por um mercado alienado Que não respeita o nosso fado Fomos povo aclamado Amado Por poetas Getas agora Sem ruas de direção Volta-te mano Tudo começa no teu coração Anteio equilíbrio Não te deixes ir ao chão Ao mesmo tempo Debaro-me a favor De bens cívicos Se o que me espera no futuro É inveja Se afoda Eu lido bem com isso Sou ossos do ofício Podia estar o resto do tempo A retratar problemas sociais Mas com que objetivo Por isso é que servem os telejornais Eu falo pela minoria Falo por mim Pelos que estão por perto E repatiam Não tenho possibilidades Para grandes despesas Já tenho sorte Em ter comida na mesa A estrada é longa A vida é dura É difícil manter o equilíbrio Querem levar-me à loucura Mas esta é a minha maneira De ser a minha forma de estar Sou fiel a mim próprio E é assim que eu vou continuar A estrada é longa A vida é dura É difícil manter o equilíbrio Querem levar-me à loucura Mas esta é a minha maneira De ser a minha forma de estar Sou fiel a mim próprio E é assim que eu vou continuar A estrada é uma situação Eu vou continuar